salve 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 rapaziada fala pessoal vamos lá é major agora hein vamos lá jogar livre leve solto mas com qualidade hein vamos que vamos eu acredito nem aqueci velho nem aqueci vai que dá vai que dá um em cada um em cada ai meu garoto valeu 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 vamos lá vamos fazer um b aí bora 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 contatinho eu banco para vocês vai lá pode estourar o mercado no mercado um mercado beleza tive vamos brasil vou em ele não sei traz o bomb boa mercado chegando trai o bomb aqui gente peguei peguei esse cara esta morcando ele outro mercado também vamos matar ele no mercado mata ele já abriu na direita vai que é tua lucas ahhh valeu no coligação esperar um pouquinho ele vou cravar no ele janela morreu vamos ficar nessa smoke aqui galera vamos ficar nessa smoke da liga o alcoque aqui espera estourar espera passar smoke agora tem um ele no moscou no jungle vem vindo vai entrando no ar também galera no jungle no jungle tirando joga morreu voa 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 E vamos matar esse cara do LJ A galera na esquerda morreu, sem pressa na esquerda, cuidado Vamos lá pegar o cara do Moscou junto Moscou, Moscou L, Moscou L Moscou morreu Mais um L, vamos pegar ele Boa, tu liga Boa, falta tu liga, falta tu liga, certeza O MDK travou, tá na ligação, ligação Beleza, voltou assim Beleza, pessoal, beleza Vai lá, vai ligação que eu vou bagar pra você Agora, agora, agora Baguei, vira Baguei pra cima do A Tamo entrando no A galera Tomei do L Tem um L, relaxa Os dois A morreu, os dois A morreu L morreu Tom, tu morreu Zinanela zoado Zinanela 1, vai ter jungle já Boa Boa Não era esse, não era esse Tem mais um seu pai então ainda Ct, 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 bot Chegando pro cabecinha pra te ajudar Tô na bot Pode botar a poeta aqui se quiser Só fecha, Gerardo Nice, beleza Jungle, jungle Não dá pra ter janela não, galera, vem ligação comigo Aparece pra você ele aí, Lu Marca L1 pra nós, tá Batei L Um jungle ainda Um default, default Volte morreu Quanto? Bota arriscado aqui, vc Ligação, ligação, chegou um Nice Vai, 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 bora Mata dentro Beleza, pegamos um aqui Vai jogando agora, MDK Matou, matou Matou na boca, jungle, jungle Eu vim na base ct se puder Banga e pega a base ct pra você Um jungle Base ct é minha, ct é minha Tá, plantei no default Banga pra mim aqui daqui a pouco Daqui a pouco, na frente é default Na frente default? É, pode bangar Banguei Ó, um ligação Cabecinha, cabecinha, tira a cara Faz uma smoke no meio do bomb pra mim Nossa, uma smoke no meio do bomb Tá bom Tô batendo contigo Passou de tanduíche Um Tem um meado Não tem Nice, é o homem Beleza É o chat, caralho Janela eu, hein Joga o B aqui, guys Tô L O que tem aqui? Vai lá, MDK Um cara top meio Vou na B Vai ser aí, contato B Eu vou lá ver B, vários B Caiu já Caiu mais um Em cima do B tem um ainda Dois caído perto do Vorest Comeu, comeu, comeu Comeu, comeu Nossa Nossa L, tapete Valeu, valeu, valeu Pode vir Caiu já Um Tomou tag no L Morreu um Passando Forrest 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 default, galera Quero tapete Forrest 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 Caralho 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 Tem tapete Tem... Tem... Pessoal Se vocês dominem é caverna, pessoal Senão eu morro Tapete tem um também Ficação é minha por enquanto Caverna aberta Tapetes da B recorra, véi Tem vários B Vários B aqui Tô cego Tem entrar mais um tapete Deve saber É tapete e sombra Onde é a sombra? A sombra é a cheira A sombra invertida Tapete, eu tava na primeira janela Ah, isso ele chole Cavou Ele cavou, né? Tem motor pro rato? Não, sai smoke Tá, eu vou sair daqui já, relaxa Tem um tapete Quero uma escola aqui, tapete tem um Colocando smoke Vai ter dois meios ainda Pode avançar, MDK Peguei o do B Carroça cravado, Luca, de AWP Só ele B, galera, ninguém entrou ainda Casa não veio B ainda Usou dois tapetes, usou o TV lá Travar no ultimo Daqui a pouco eu banco em cima de você Banguei em cima de você agora Nossa! Default, default Nice! Aí cavou, hein? Mentira Porra! Puta que pariu, hein? Errei o fácil pra acertar o difícil Bora cruzar mira ou... Vai ser B, vai ser contato B aqui Meio aberto agora, pessoal Tem B, tem B Eco Como assim? Três? Tem dois lados Já passou um van Default um Tapete Nossa, não atirou, velho Tem dois lados Não é possível, esses caras tomaram alguma coisa Tomaram cloroquina, mano Tem pra B aqui Não, já tu tem Não, já tu tem Vai voltar rato, hein? Tem um passando L Tem um aqui na B Tem um aqui na B É um só Pode passar ele agora Pode passar ele agora, pode passar ele agora, cuidado Tamo esperando aqui Tapete Tá no vertigo e tapete Motovide Vamos embora Forrest 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 agora Bangar pra nós, espera, banguei Nice Cuidado no rush A Pode passar o tetris Do HB Passando A Sanduiche morto, sanduiche meado Tem um palácio e um palácio Batei no tapete Bate pro sanduiche Nice Ae, falei Zao, atendo o perfil depois, cachorro Aquele jeito, moleque Claro que não Dois B, um toma no pé já Entrou Mais um meio Não, já tinha um passado L aí, velho Mais um meio, tô cego Dos olhos Cadeira 1 Posso bangar por cima Banguei por cima da cadeira Pega a cadeira Pega a cadeira Domei a caverna Pode ter rato, né? Se liga Vou gravar rato Tomei no meio Tapete na boca Ah, rato Banco Eu tenho o bang meio Assina lá, Fallen Por favor É isso Aqui é o chat, porra Aqui é o chat, velho Aqui é o chat Com o chat não troca Com o chat não troca Aqui é o chat, porra É isso Assina lá, Fallen Manda um salve Manda um salve pro Filzeira aí Fala Tá salvado o Filzeira Valeu, Orlando Tamo junto, moçada Um abraço Aqui é o chat, pô Tchau Tchau Tchau